Beija a flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela Que repertório é esse, hein, filho? Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera É qualidade na medida certa, bora! Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar um CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa E aí, Carlos Bivoltz! Eu não sei o MC José, forte abraço pra você! Tá com o dinosserdezão, legal! Carretinha, trope, tem carretinha, Messi! Almoçando a caixinha, Revo Agro! Aquele abraço! Que toca o terror e me refresca o cheiro dela Oh, meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar um CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? Estrema Arte! Estrema Arte! Isso aqui é o CD ao vivo Caixinha Carretinha Era caixinha, agora é carretinha!